É hora da gente atualizar os dados com relação ao boletim epidemiológico. Vamos saber quantos novos casos registrados em Três Lagos. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você e atualiza a gente então a respeito desses dados. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nessa sexta-feira, a Prefeitura de Três Lagos, por meio do setor de vigilância epidemiológica, divulgou o boletim epidemiológico COVID-19 da última quinta-feira, lembrando aos nossos amigos que esse boletim é publicado diariamente em Três Lagos. E nesta quinta-feira, 95 casos foram confirmados com COVID-19 e novamente um óbito foi registrado aqui em Três Lagos. Assim, Três Lagos totaliza 17.324 casos de COVID-19 desde o início da pandemia e olha só, Ana, 437 pessoas morreram em decorrência a essa doença. Na lista de pessoas que vieram a óbito, ontem foi confirmada uma pessoa e na lista que segue aguardando o resultado dos exames, ainda constam três pessoas que estão aí aguardando o resultado dos exames para saber se a morte foi em decorrência a COVID-19. Vamos falar da taxa global dos hospitalizados. 72 pessoas estão hospitalizadas aqui em Três Lagos, sendo que 64 foram confirmadas com COVID-19 e oito pessoas suspeitas. A taxa de ocupação na UTI pública voltou a operar em 100% e a enfermaria privada está em 90%. Então, ontem nós havíamos noticiado que a ocupação dos hospitais havia reduzido, mas já voltou a subir novamente, viu, Ana? Vamos falar agora também do vacinômetro. Pessoas vacinadas, 32,9%. Pessoas imunizadas, 9,98%. Qual que é a diferença? É que as pessoas vacinadas são aquelas pessoas que receberam a primeira dose e pessoas imunizadas são as pessoas que já receberam tanto a primeira quanto a segunda dose. E esse número segue muito lento ainda aqui em Três Lagos da campanha de imunização contra a COVID-19. Doses aplicadas, 51.872. Primeira dose, 39.564. E a segunda dose, 12.308. Então, são esses aí os dados do boletim epidemiológico, né? Novamente, Três Lagos voltou a registrar um aumento nos casos de COVID-19, 95 pessoas. Um óbito foi confirmado. Três pessoas morreram e seguem na lista de investigação, aguardando os exames para saber se foi em decorrência aí a COVID-19, viu, Ana? A situação ainda é alarmante e nós pedimos para as pessoas que sigam os protocolos de biossegurança, utilização de máscara, higienização. Estamos aí às vésperas do final de semana e a gente pede encarecidamente, evitem aglomerações, evitem festas clandestinas.